O eShopnet voltou com muita novidade, essa aqui é mais uma, carenagem lá do esquerdo, Xinerai XY050QMS, a Xinerai Magrelinha, produto novo original, sendo ofertado por R$ 55,00 a unidade. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098, também pode realizar suas compras através do link de vendas, vocês encontram aí abaixo do vídeo no texto com a descrição do anúncio, tem um link, é só clicar que você vai ser direcionado para a página para comprar este e outros produtos através do eShopnet.